vai crescendo esse efeito. E é verdade que nos óleos sociais nós vamos ter que ter cuidados com a grávida ao longo de toda a gestação. Portanto, temos óleos que não são seguros na gestação, temos óleos que vamos poder utilizar e o que é que nos vai definir essa utilização? Mais uma vez, a composição química. A composição química vai nos indicar se temos parâmetros de segurança para utilizar este óleos. Vou dar um pequeno exemplo. Nós sabemos e quem estuda os compostos químicos que temos que famílias como, por exemplo, as cetonas, que é um composto químico, é uma família de compostos químicos, as cetonas são altamente contraindicadas na gravidez porque podem ser abortivas, que é o caso da cânfora e de muitos outros quimiotipos. Portanto, o que é que nós temos que pensar? Quando escolhemos um óleos social, ele não pode ter cânforas. Claro que a cânfora é um dos quimiotipos muito presente em muitos óleos sociais. Existem limites de quantidade para este quimiotipo. Por exemplo, uma cânfora acima de 30% pode ser um óleo já extremamente tóxico para uma grávida, mas se tiver menos, a porcentagem nós vamos poder utilizar na grávida. Então, reparem, menos quanto? Portanto, vamos ter que perceber que tem que ser uma pequenina porcentagem. E agora reparem as lavandas, não é? A família das lavandas, temos muitas espécies de lavandas e toda a gente acha que a lavanda não faz mal porque é dos óleos mais utilizados, é dos óleos que dá para tudo e para toda a gente, mas isto não é verdade, ok? Por exemplo, se vocês utilizarem a lavandula cetóxas, ela é altamente tóxica para uma grávida, tem um grande e elevadíssimo número de cetonas e é abortiva, ok? Portanto, se vocês utilizarem uma lavandula angustifólia, ela vai ter um baixíssimo nível de cetonas e, portanto, anda ali numa porcentagem de 3, 4% de cetonas, enquanto que a lavanda cetóxas vai atingir 40, 50, 60% de cetonas. Portanto, isto é altamente tóxico, ok? Mas são lavandas. E vocês pensam, epá, mas lavanda é lavanda. Mas não é verdade. Por isso é que nós temos que saber o nome em latim e a composição química ou pelo menos a composição normal de cada óleos social, que é um hábito de ser dentro daqueles parâmetros de composição. Claro que temos a lavanda híbrida, por exemplo, a lavanda híbrida já atinge ali 10% de cetonas e vamos ter que perceber em que condições vamos utilizá-la, qual é a fase de gestação, será que podemos, será que não podemos, porque ela está ali no meio. Claro que vamos poder em determinadas situações da grávida, em determinadas condições da grávida. Então reparem, lavandas nós temos muitas e elas são muito diferentes de umas das outras. E por isso é que quando nós vamos falar na gestação, nós vamos ter que ter um conhecimento muito alargado. Vamos ter que perceber que a composição química vai nos dizer se é seguro ou não utilizar a cabal social, vamos ter práticas clínicas restritas, vamos ter uma dose limitada ou uma dose especial para a grávida, dependendo da fase da gestação em que ela se encontra. Porque se nós estamos no início, no primeiro trimestre é uma determinada regra, se estamos a partir das 35, 36, 37 semanas é outra regra, portanto se estamos no meio da gestação temos outras regra, tudo aqui nós vamos ter suporte não só da base científica como da minha experiência para vos falar sobre quais são os melhores óleos para cada fase da gestação, como aplicá-los e claro, e vamos ter aqui também toda esta investigação a dar-nos suporte de segurança para dizermos, ok, vamos utilizar, podemos fazê-lo e temos aqui este artigo que nos diz que é seguro e que foi testado em grávidas, ok, e não em mausos, em ratinhos e por aí diante, não é? Portanto, que temos montos de artigos também científicos em animais e portanto nós vamos falar da gravidez e quando falarem, quando falarmos deste tema, quando damos um curso especial para a gravidez, vamos falar exaustivamente de todas estas abordagens. E claro, e falando aqui desta gestação toda que é sempre muito bonita, nós vamos ter, como eu disse há pouco, fases diferentes de podermos utilizar óleos essenciais na gestação, o primeiro trimestre vai nos dar ou vai nos determinar alguns óleos essenciais, o segundo também, o terceiro também nos vai dar uma maior abertura para utilizarmos determinados óleos essenciais e claro, e para o parto já temos aqui um outro entendimento, ok? Claro que a gravidez é uma zona e é um período bastante vulnerável e temos que ter muito cuidado com os óleos essenciais também. Porquê? Porque nós vamos poder afetar, se usarmos óleos essenciais perigosos, vamos afetar não só o período embrionário, e podemos provocar um aborto e temos óleos essenciais que são abortivos, ok? Podemos criar mais formações no sistema nervoso central e portanto temos aqui que ter muita atenção aos perigos que podemos correr em utilizar óleos essenciais na gestação, principalmente para pessoas que não são treinadas, educadas, formadas em aromoterapia. E claro, e óleos essenciais que podem causar aborto e má formação, são principalmente óleos essenciais que têm o apiol, o cinamaldahído, as cetonas, as cánfras, o mentol, portanto temos aqui várias famílias que podem ser abortivas. Temos a óleos essencial de salsa, é altamente abortivo, pode provocar má formação, se não provocar um aborto, pode provocar má formação no feto, vamos ter a canela, portanto um óleos essencial com toda a certeza, vocês já ouviram falar sobre ele, até se calhar já o têm em casa. A canela é altamente abortiva para uma grávida, e estou a falar de óleos essencial, não estou a falar de comer a salsa ou de consumir pó de canela, estamos a falar de óleos essenciais, são compostos muito diferentes da própria especiaria, da própria planta, ok? Portanto, óleos essenciais têm uma reação, uma composição diferente da planta, ok? E claro, no nosso curso nós vamos aprender isso muito bem. Por exemplo, a qualteria, que é um óleo excelente, muito bom para os tendões, as dores musculares, não pode ser utilizada em nenhuma fase da gravidez, porque é um óleo extremamente perigoso e pode provocar má formação no feto, ok? Portanto, reparem aqui, temos imensos óleos, temos uma lista enorme, que eu depois vos vou facultar de óleos que são perigosos, que não podem ser usados, e porquê, não é? Não é só dizer, ah, não pode, ah, pode, não, é saber o porquê, porquê que não pode, qual é a base científica, qual é o motivo, qual é a razão, ok? Isto é que é estudo e é isto que vocês vão aprender, vão saber na sua essência tudo aquilo que pode ser um prejudicial para uma grávida ou para uma determinada fase da nossa vida. Por exemplo, uma hortelá-pimenta, uma menta, toda a gente sabe que são bons óleos para o sistema de estivo ou para tirar dor de cabeça, ou que são excelentes para o enjoo, pois é, mas é abortivo para uma grávida. Portanto, mulheres que estão até a pensar em engravidar, nunca poderão estar a utilizar hortelá-pimenta só porque têm enxaqueca, está bem? Portanto, nós temos que ter este conhecimento bem presente para que possamos também orientar bem os nossos pacientes, senão de repente elas engravidam e a seguir têm um aborto. E ninguém sabe porquê, ah, foi espontâneo. Claro, foi o corpo que expulsou, mas porquê? Será que ela está a ter uma má utilização de alguma técnica terapêutica? Será que ela está a utilizar um óleo essencial que não pode, ok? Portanto, às vezes nós não levantamos estas questões, mas podem estar como motivo para ocorrer algo assim. Claro que também podemos não ter nada a ver com os abortos a nível dos óleos essenciais, mas se tivermos, portanto, temos que fazer esse equilíbrio, essa ponderação. Mas não é tudo mau, não é tudo tóxico, não é tudo, no fundo, uma má terapêutica para a gravidez. Temos óleos que são benéficos, ok? E portanto, desde que saibamos utilizá-los corretamente, temos óleos, sem dúvida, uma mais-valia também na gestação. E falei há pouco das lavandas, temos a lavanda angustifólia, que é também uma mais-valia, que podemos utilizar na gravidez desde o primeiro trimestre, portanto, sem problema aqui algum, mas reparem, não são todas as lavandas, como eu disse há pouco, ok? Temos o óleo essencial de limão, que é uma mais-valia também na gestação, mas este óleo tem que ser de qualidade e de origem da destilação. Não pode ser um óleo essencial de limão prensado ou de característica convencional, que é uma essência, ou um cítrico, mas uma essência, ok? Também vamos ter esta distinção entre óleos essenciais e essências. São obtidos por destilação ou por prensagem da casca. Vão ser diferentes, diferentes utilizações, diferentes propriedades, ok? E parece tudo igual, não é, não é? E, por exemplo, uma camomila romana, chama-me a Melonóbile, é um dos óleos também muito seguros para podermos utilizar na gestação e ao longo dos vários desafios que a mulher tem e que engorre. E claro, e porquê que estes óleos são importantes? Porque tem um quimiotipo que se chama linalol. O linalol é um dos quimiotipos benéficos para a gestação, benéficos para a mulher que quer engravidar ou engravida e, portanto, temos aqui algumas situações que são realmente justificadas cientificamente e também pelos quimiotipos, por exemplo, pelas grandes quantidades de determinados quimiotipos. São benéficos ou são tóxicos, ok? Portanto, todo este conhecimento nós vamos ter ao longo do nosso curso, através também de todas as minhas experiências com pacientes que eu vos vou passar, vou-vos contar imensas histórias, casos reais, histórias de casos reais para entenderem melhor esta metodologia.